Houve um pedido de destaque do bloco, do item 46. Então, passa a chamar os processos 48.500, 22.14, 2012, 58 e 46.11, 2010, 1. Autosização para implantação de reforços e instalações sob a responsabilidade de concessionários de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Peptoni. A informação que eu tinha é que é do próprio diretor. Não sei se se procede ou não. Então, passa a chamar o bloco. A área técnica tem alguma manifestação e não me comunicou? Porque, de minha parte, não tem destaque. Bom, então, destacamos o destaque. Então, passa a chamar, em conjunto, os itens de 46 a 51, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma que a decisão, com o interteúdo, o relatório, o voto e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 20 de julho. Bom, inicialmente, interrogo aí a nossa audiência aí, os diretores, se alguém tem procuradoria com a solicitação de um destaque de alguma das propostas de voto. Na verdade, só para esclarecer, é porque houve alteração, acabei de ser informado, quando há alteração na minuta, seja de relatório, voto ou do ato administrativo, o destaque é automático. Então, o processo para retirar de pauta é que o relator não está acompanhando aí a alteração do seu próprio voto. Está certo. Então, fica retirado de pauta, então, como não tem noção de destaque, subito à aprovação, então, os itens são de 47 a 51, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também voto pela aprovação de todos os processos. A diretoria, então, aprovou os itens 47 a 51, tem sido retirado o item 46 das propostas de voto, conforme colocado, disponibilizado na nossa página na internet. A diretoria, então, aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco.